Nas Duas Uma Ou será pluma Ou será pedra E pesará Se forem hábeis E sábios E sãos Serão amáveis E tempo terão Pra fazer Da vida Há dois Dois Chumaços De algodão E os frágeis Cristais Das aventuras Encontrarão Proteção E quem sabe Quebraram Jamais Se porventura A vida A vida dura A vida dura Parte Da canção Serão tropeços E recomeços Uma Cada vez Cada mês E vocês Se acostumarão Se acostumarão Correr A 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 Pronto, Maria, cantei sua canção inteira. Deus lhe abençoe no seu casamento. Me diga a data do seu casamento, mande, farei.